Aqui ó, preços médios em Brasília, as coisas em 2022, depois dá uma pausa no vídeo aí e dá uma olhada. Peladinho americano, sorvete, preços. Os preços aí, tá? Esse aqui tá um pouquinho mais caro do que geralmente é. Geralmente o sorvete mexe, o mesmo aqui é R$ 10,99. Olha os refrigerantes aqui, a Coca-Cola, suco Aliança, um litro. Dá uma olhadinha aí, vou mostrar pra vocês aqui outras coisas. Só pra vocês terem uma ideia. Margarina, aqui o preço dos iogurtes. Margarina delicata, vamos ver aqui a Margarina Qualy. Aqui a Qualy tá cara, aqui tá R$ 10,99, mas geralmente já tá R$ 7,99 nos mercados aqui em Brasília. Ele ficou no mercado menor. Preço... Ó, o preço do café Santa Clara. Biscoito Adria, aqui ó, creme de leite. Creme de leite. As médias de preços. É, geralmente tá essa média de preço aqui mesmo. Aqui é um leite condenado, tá caro, né? Peraí, peraí, tô gravando um negócio aqui. Aqui ó. O creme de leite lá que é o Fortaleza aí, né? Que geralmente é o Brasil inteiro, tá R$ 4,99. Deixa eu ver outra coisa aqui que todo mundo compra. Ah, o arroz. Vou mostrar o arroz pra pegar... Ó, o pão, ó. A média de preço do pão, R$ 14,99. Ó, os preços das carnes. Ó, a média de preços aqui ó. Dá uma olhadinha. Tá bom. Carne é coisa que todo mundo conhece aqui em Brasília. A média de preço tá assim. Ó. Tá bom. Tá bom. Carne de sol. Vê se vocês conseguem ver ali ó. Dá uma olhadinha. Ó, Hortifruti aqui ó. Aqui tá um pouco caro. Beterraba R$ 2,99. Cará R$ 5,99. Alfá R$ 2,99. Manga R$ 2,99. Olha aqui, por exemplo ó. Pepino japonês R$ 1,49. Atapa doce aqui tá feito fora de época. Pepino R$ 1,49. O pepino japonês aqui, vamos ser justos também né. Tem promoção. O preço dele geralmente é R$ 3,00 e pouco. Melancia, unidade R$ 7,99. Ó o arroz aqui ó. Danachepa, arroz da atração. Óleo lisa. Que são os preços, tá. O preço geralmente com arroz danachepa é R$ 15,00, R$ 16,00 mais ou menos. R$ 17,00. Arroz da atração sempre é esse preço. Vocês estão vendo aqui. Melão Nacional que também tá na média de preço vendido do Brasil. Pela época agora né. Nós estamos em início de novembro. Opa, perdão. Acho que eu vou tendo... Esse pepino é meu, acho que eu vou tendo o carrinho errado. Ah não, não. É seu, perdão. Tá aqui. Não, não é meu. Eu filmando aqui... Coloquei o negócio do produto errado. Só coloquei no carrinho errado aqui. As coisas. Vamos ver aqui. Ó, Maçã Nacional. Vou mostrar aqui pra vocês. A maçã. Maçã Nacional. O preço. Mangatome. Leão Nacional. Essa é a faixa de preço mesmo. É... Olha a maçã. Tô falando promoção aqui, mas essa é a faixa de preço atualmente. Só lembrando que é dezembro de 2022. Não, aliás, início de novembro de 2022. Olha o açúcar, ó. É esse preço aqui, geralmente. R$ 13,99, R$ 14,50. Feijão aqui, ó. Feijão que tá um pouco mais caro. Geralmente o feijão é... R$ 6,59, mais ou menos. Ó, esse aqui tá R$ 5,99. Tá mais ou menos no preço. Pio Nobre. Ó aqui, ó. A beterraba R$ 2,29. Beterraba R$ 2,29. A média de preço dela tá a esse preço. E Kiwi por ser final de ano. Também. Essa média de preço também. É barata. A uva sempre a esse preço aqui, ó. A uva R$ 5,99. Tá? Ah, mandioca também. Essa parte de preço também. O caralho, essa parte de preço também. Enfim, depois eu... Gravo mais coisa aqui, ó. Volco fácil. R$ 1,99 também. Essa média de preço. R$ 1,99 também. Essa média de preço. E... 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 E...